Olha só porque me viu de peça, a buceta dela pisca Sabe que eu sou criminoso e levo crime na risca Pisca, 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 pisca Senta com a xereca, que cana em cima da pica Vai, senta com a xereca, senta, senta, cana com a xereca Vai, senta com a xereca, senta, senta, cana com a xereca Vai, pisca, 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 pisca Senta com a xereca, que cana em cima da pica Vai, senta, cana com a xereca, vai Senta com a xereca, senta, cana com a xereca Que cana em cima da pica, que cana em cima da pica Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Olha só porque me viu de peça, a buceta dela pisca Sabe que eu sou criminoso e levo crime na risca Pisca, 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 pisca Senta com a xereca, que cana em cima da pica Vai, senta, cana, cana com a xereca Vai, senta, cana, cana com a xereca Qucana em cima da pica Vai, pisca, 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 pisca Senta com a xereca, que cana em cima da pica, vai Senta com a xereca, que cana em cima da pica, 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 vai Esse é meu parceiro, mano DJ, moleque é pitbull de raça, tá em outro patamar Tchau